Hoje eu tô aqui novamente, pessoal, no Car Park Multiplay pra gente meio que invadir encontros, né, véi? São exatamente aqui, ó, 5h30 da tarde, tá? Tem muita gente chegando da escola, então tem muita gente que vai começar a jogar, vai começar a fazer encontros aqui. É o que eu espero, né? Porque o jogo tá em fase de atualização, vai ter poucas pessoas aqui. E eu quero ver se eu vou achar algum encontro agora no Car Park Multiplay 1, tá, pessoal? E detalhe, né? Eu não quero apenas ir pro encontro, né? Tem que ter algo a mais, tá? E o algo a mais que vai ter hoje, pessoal, é esse carro aqui. Nossa, esse carro ficou lindo, cara, incrível. Esse aqui, mano, é meu R33, tá? Skyline. É o carro que eu fiz o vídeo restaurando aí, mano. Se você não assistiu, o link tá na descrição aí do vídeo, tá? Então esse é o meu Skyline R33. E a gente merece, né, ir pro encontro com ele e ver qual vai ser a reação da galera, né? A gente chega lá, abre o capu, fica lá. Tenho certeza que os inscritos vão me reconhecer, né? Mais tem nada não. Pessoal, deixa os inscritos reconhecer. Vai ser mais legal ainda, tá? Com os inscritos. Então vambora. Vamos entrar aqui numa sala aleatória, tá? E vamos ver o que a gente vai acabar encontrando nas salas aqui, pessoal, online. Eu só não sei o que vocês estão fazendo aí ainda, pessoal, sem ter deixado o like. Então eu quero pedir, pessoal, se você gosta do Car Park Multiplay, se você gosta dos meus vídeos, pessoal, deixa o like e deixa seus pontos de hype aí. Pra esse vídeo aparecer entre os vídeos mais bem hypado, tá? Entre os 100 vídeos que estão mais bem hypado. E se esse vídeo do Car Park aparecer entre esses 100 vídeos. Pessoal, o nosso Car Park Multiplay pode ser muito mais reconhecido, tá? E aí o Car Park Multiplay pode se tornar um jogo muito mais famoso aqui no Brasil, tá? E olha, esse carro aqui é um carro de drift, né? Eu acabei de entrar na sala também. Tem quantas pessoas aqui na sala? 12 pessoas, né, pessoal? Tem 12 pessoas aqui. Acho muito difícil, acho muito raro estar acontecendo algum encontro aqui, tá? A única coisa que a gente vai acabar encontrando aqui é uma BMW, né? Que já tá dando fora daqui, mano. Geral, bora rolê na fazenda. Eu vou falar aqui na City 1. Do nada o cara, mano, tá fazendo encontro, cara. Do nada o cara quer fazer um encontro na fazenda, tá? Beleza, pessoal. Então vai ser encontro na fazenda, tá? Então, cara, só partiu... Olha, já tem gente aqui, ó. Eu vou falar aqui a caminho, mano. A caminho da fazenda, tá? Nossa, foi só eu entrar, mano, e já tem gente. Já tem gente. Marcando encontro e olha, o inscrito já me reconheceu, tá? Ali no chat, ó. Galera, é o Alisson oficial. Mano, só vou lá pra fazenda, tá? Só vou. E o cara que chamou o encontro não tá acreditando que sou eu, tá? O cara que chamou o encontro, tá? Mas, ó, vamos lá pra City 1, tá? Vamos pro encontro. Só não posso chegar lá com o carro quebrado, né? Por favor. Então partiu, vamos lá. Eu só espero uma coisa, pessoal. Espero que também não crash, porque quando chega na City 1, pessoal, o jogo crash direto. E olha o que eu encontrei aqui, ó. Um parceiro. Um parceiro. Ó, o cara tá com a nova McLaren, pessoal. O cara tá com a nova McLaren, hein? E é claro, pessoal, que eu vou no modo raiz aqui, ó. Primeira pessoa, tá, mano? Eu curto bastante esse modo. Inclusive, dá até pra gente puxar uns drifts aqui no caminho, tá? Inclusive, agora, tá, ó. Ixi, rodei. Nossa, olha a McLaren como anda, pessoal. E é cuspindo fogo o tempo todo, tá? Olha só. Nossa, mas vamos ultrapassar, né? Que eu não tô de bobeira aqui, não. Acelera. Ó, caraca. Esse é o meu carro, pessoal. Deixa eu aumentar um pouco mais o som do jogo pra vocês ouvirem melhor, tá? E agora sim, né? Depois que atualizou eles corrigiram o bug, o áudio do carro tá saindo, tá? O som do carro tá saindo, pessoal. Nossa, já entendi por que o meu drift não tá saindo bem. Aqui, ó, a estabilização tá ligada, pessoal. Ah, mano, agora o negócio vai pegar. Acabei de chegar aqui na City 1. Já consertei meu carro, tá? E o negócio aqui tá meio pesado, cara. Pra ir lá pra fazenda, pessoal, a gente tem que entrar aqui, ó. Olha só. A gente tem que entrar aqui no aeroporto, tá? Então partiu. Ó, olha como eu vou sair aqui do aeroporto. Lançou aqui no driftzão. Ó, estabilizou aqui bem na linha certa. Cara, eu queria muito dirigir aqui no Capai Multiplay sem lag, véi. Mas o problema é bug de emulador, tá? O jogo já não é otimizado. E no emulador de computador é... Nossa, menos ainda. Meu carro vai chegar destruído, pessoal. Caraca, não, véi. Tem que ter alguma oficina por aqui. Ah, tem oficina, tem oficina. Tem oficina, pessoal. Porém, eu vou por aqui, tá? Eu vou por aqui pra ir lá pra oficina, véi. Ainda bem que tem oficina aqui, véi. É isso. Consegui, pessoal, consertar nosso carro, tá? Agora tem que tomar muito cuidado, véi. Deixa eu ver onde é que tão... Onde é que os caras tão. Dá uma cortadinha de caminho aqui, ó. Espero que não suje muito o meu carro, véi. Ok, pessoal. Tô chegando no evento, cara. Tô chegando aqui no eventão, mano. Ó, é logo ali, à esquerda. Tô chegando, pessoal. Ali, ó. Olha o tanto de gente tem... Não, é pouco. Poucas pessoas, né? Opa, cheguei, hein? Cheguei, hein? Eu vou chegar causando, hein? Peraí, peraí. Tá bom aqui, deu uma travadinha. Peraí. Vambora. Agora sim vou chegar causando aqui, ó. Nossa, meu carro sujou, pessoal. Não queria que tivesse acontecido isso. Cheguei causando aqui, ó. Estacionando de reta. Vambora. É isso. Tranca. Sai do carro aqui, tá? Olha lá, ó. Chegamos aqui. Vamos abrir o capu, né? Tranca o carro agora e deixa aí o capuzão aberto, né? O carro sujou todo. Eu não queria que tivesse acontecido isso, hein? Mano, vamos tentar falar com ele. E aí? Tem alguém me ouvindo aí? Lança aquele joinha se alguém tiver me ouvindo só pra eu saber. Aí sim, mano. O anjo tá me ouvindo. Aí sim, hein? É, pessoal. Vamos fazer aqui um emoji aqui, ó. Vamos lá. Opa! Cheguei. É isso mesmo, tá? E, ó. BMW aqui, tá? É isso. Sabia que era ele por causa do ID. Me adiciona, Alisson. Claro, anjo. Parece que eu tô elogiando ele, né? Chamando ele de anjo. Mas é o nome dele que é anjo, né, pessoal? E olha só o eventuzão que vai se formar aqui, ó. Aí sim, mano. Do nada. E é realmente. Vadiu o encontro com o escalhar na R33, hein? Rapaz, eu fiz uma viagem da montanha até aqui. Tentei não bater, velho. Mas teve como não. E outra. Não queria sujar meu carro. Mas olha a situação de que... Como ficou ele aqui, ó. Olha só como ficou meu carro aqui, ó. Olha isso. Sujou inteiro. Sujou foi tudo, mano. Acho que só o anjo consegue me ouvir, tá? E olha, pessoal. Aqui. Mano, a galera tá usando bastante McLaren, né? Meu carro sujou inteiro, né? BMW também sujou, tá? Sojão aqui acelerando. Olha só, pessoal. Aqui, mano. Essa daqui é a X7, né? Do anjo, tá, pessoal? Caraca. Olha esse xenozão aqui, ó. Nossa. Realmente. Tá brabo demais. E olha só a logo, mano. Nossa. Caraca. Gostei, hein? Tá cleanzassa, hein? Cleanzassa. Olha o tamanho da roda aqui do aro do carro. Caraca. Isso aqui, cara. Nem causa, hein? Isso aqui nem causa, tá? Nossa. Tá chamando mais atenção do que o meu carro, hein? Caraca. E, ó. Temos aqui a X7 aqui, ó. Do outro, né? É do cowboy aqui. É o Minato, tá? Crazy Minato. Mano, o que é que ele fez aqui no capô? Isso aqui não é fibra de carbono, né? É tipo... Camuflado, né, pessoal? Aí tem aqui a logo também da BMW. Acho que os dois são amigos, né? Eu falei aqui. Vocês dois só podem ser amigos. Por quê? O anjo falou. Eu falei que é porque as logo e as plots aqui dos carros estão quase iguais, tá? E detalhe, tá lado a lado. Beleza. E olha o que temos aqui, pessoal. Ferrari. Enfim. Minimalista é a moda. Opa. E olha o que tá chegando aqui, ó. Uma van do nada. Dá deboche, mano. Isso aqui é um encontro. Você não tem noção. Eu entrei na sala. O cara falou que tá rolando um encontro. Que era pra vir pra cá. E, mano, foi em menos de 30 segundos, tá? Então, só fiz entrar na sala e pronto. Chegou. Tem encontro, tá? E olha só. Cara... Mano, essa plot tá muito bem feita desse carro aqui, véi. Deixa eu lançar aqui um emoji de olhos de coração, cara. Pra ele ver que eu realmente gostei. Ó, vamos ver o que tá escrito aqui. Galera do Vapor, tá? Deboche. DJ Alok. Aham. DJ Alok. Tchau, polícia. Corrida maluca. É, tem bastante coisas aqui, tá, pessoal? E olha. Temos aqui. Evento de carro rebaixado. Ah, proibidão. Aí sim, hein? Caraca. Top demais, tá? E olha só. Do nada, pessoal. O que é que mais chama atenção nessa visão aqui? O que é que mais chama atenção pra vocês? Eu não vou nem falar, tá? Não vou nem falar. Mas olha só a ferrada do cara aqui, ó. De corrida, né? Antigo, tá? Temos aqui também o dojão, né? Amarelão. Cara, carro amarelo com preto me chama bastante atenção. Mas tô... Mano. Sabe o que é que eu tô quase fazendo ali com o meu carro? Que aí também é amarelo com preto. Eu tô quase deixando ele branco, tá? E enquanto isso, vamos ver o que é que tá acontecendo aqui. Ah, nada, né? A galera só tá aparecendo aí uns carros dos outros, tá? E mano, deixa eu... Deixa eu brincar um pouquinho aqui com o meu carro. Deixa eu brincar um pouquinho aqui com o meu carro. Fazer um driftão, tá? Vamos fazer um driftinho ali, ó. Onde não tem ninguém. Ó. Toma. Lançou aqui. Ó. Sai de lado aqui. Tá? Passa aqui, ó. Entre os postes. Oh, 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 oh. Ó. Vamos fazer um zigue-zague aqui, ó. Ó. Entrou aqui. Segurou o freio de mão. Acelerou. Quase bateu no carro ali, super esportivo. Segurou o freio de mão aqui. Vamos passar pelo meio. Vamos passar pelo meio. Oh, 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 oh. Passei. Caraca. Que top. Que top, mano. Deixa eu tentar ir de novo. Deixa eu tentar ir de novo. Ai, deu não. Nossa, mas vocês viram que o cara ali, ó. Parecia um foguete da Spice X, mano. Pessoal, até que o encontro aqui tá top, hein. Até que o encontro aqui tá top. Cara, sabe o que é que eu vou fazer aqui pra animar? Eu vou chamar alguém aqui pra arrancada. Eu perguntei alguém pra ir arrancada comigo aqui mesmo, tá, no estacionamento. O Senna, pessoal, falou que vai, tá. Cadê? Quem é o Senna? Cara, vou falar quem bater primeiro ganha. Quem bater na parede primeiro ganha. Ou seja, quem morrer primeiro, né. Cadê? Cadê o Senna? Tem alguém pedindo aqui. O Ícaro. Tamo junto, Ícaro. É, pessoal, o Anjo decidiu e arrancada comigo eu falei. Quem morrer primeiro ali na parede ganha. Tá bom. Olha, não sei nem por que eu tô inventando de correr com um carro de drift que tá com o pneu todo desgastado, tá, pessoal. Ok, então, vamos lá. Ó, vamos lá. Um, dois e três. Roubei, 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 roubei. Vai, 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 vai. Será que bateu? Ah, foi ele. É, mano, acho que foi ele mesmo. Meu Deus do céu, mano. Que corrida maluca é essa, cara? Quem morrer primeiro ganha. Eu vou estacionar aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Só estaciona, tá? Vou fazer o seguinte, mano. Deixar meu carro todo abertão, tá? Deixar ele todo abertão aqui, ó. Top, tá? Nossa, só que eu queria lavar ele, né? Queria lavar ele. Nossa, é isso. Olha só. Grabo demais. Mano, vou ali lavar meu carro, tá? Deixa eu ir lavar ele mesmo, né? Ó, as portas aqui também tudo fecham automático, tá? Menos a do passageiro. Ah, fechou automático quando eu saí, né? Então, vamos lá. Aqui tem... É, eu acho. Não, né? Só gasolina. Conserto. É, só isso, né? Cara, o único ponto de lavar carro que tem aqui, ó. Mais perto é esse, tá? Lá na City 1 de novo, cara. Vou ter que fazer outra viagem, tá, véi? Tudo bem, vambora. É só a gente acelerar de boa, tá? Deveitar perder o controle. E o que é isso? É a polícia que tem aqui? Não. Vambora, então, pra City 1. Dá uma lavadinha no nosso carro, né? Pra gente poder tirar uma foto top ali. Tô chegando, pessoal, na City 1. E olha, vai começar a travadeira. E pronto, tem um anjo na sala, pessoal. Acabou de chegar uma anja, tá? Olha só o nome. MB Anja. Então, vamos aqui, ó. Carro Ash. Pessoal, é um carro bom de drift e tal. Por enquanto, né? Vamos botar um pneu novo nele, pra ele não derrapar tanto. Eu preciso ir pros encontros com ele. E depois, né? Se eu for participar de um evento de drift, algo assim. É só zerar o pneu. É rapidinho. Cinco minutos. Agora a gente pode ativar aqui, ó. TCS, tudo, tá? Controle de estabilidade e tudo. E eu acabei de bater de novo. Não tava olhando. Danificou muito, danificou. Tudo bem, né? Vou voltar lá pra fazenda e já já volto com vocês. Olha, pessoal. No instante, cheguei aqui na fazenda. Nossa. Cheguei em menos de um minuto, tá? Olha como o carro tá rápido também. Olha isso. Nossa. Então, ó. Voltei aqui pro encontrozão, tá, pessoal? Agora sim, dá pra gente tirar uma fotona, né? Nossa, mano. Olha o Teus, cara. O Teus é esse cara aqui, ó. Que tá com a bonha, tá? Seus vídeos são top. É o que ele falou. Ele falou comigo, né? Eu falei que tava gravando esse conto. Ele falou agradecer por fazer parte do meu dia a dia. Seus vídeos são top. Caraca, mano. Assim eu me emociono, velho. Que top. Tamo junto. E esse aqui, mano, é o carro do Teus, tá? Olha só aqui, ó. Dá o de Durango dele, cara. Gostei, hein, mano? Aí sim, cara. Deixa eu tirar aqui uma fotona. Deixa eu tirar aqui uma fotona. E aqui, pessoal, estamos tirando, tá? A foto. Que vai ser a foto da capa aqui, mano. E olha só que da hora essas imagens, hein? Ó. Toma. E olha só meu carro indo pra lá, ó. Caraca. E esse Car Park é top demais, tá, pessoal? Top demais esse game, cara. Ó. Segura o carro brabo. Então é isso, pessoal. Esse aqui, mano, foi um meio que invadindo o encontro, né? Eu do nada apareci na sala aqui com a galera, né? Conversei. Doei aqui um pouco. Viu os carros da galera. Então, ok, ó. Saí aqui do carro, tá? E olha, o cara falou comigo aqui, ó. Opa, ali são drive. É o Senna, né? Pode me adicionar. Eita, cara. Na hora que eu ia adicionar ele. Mas ainda perdi o tempo de tirar a foto da capa, tá? Então é isso, pessoal. Como vocês viram, eu fui pro encontro com o meu novo Skyline R33. É o carro que tá muito bonito, mas eu vou trocar aquela cor dele, tá? Mas enfim, a gente jogou aqui um pouco do multiplayer no Carro Park Multiplayer. Um encontro, né? Faz tempo que eu participei. E, cara, é da hora demais, né? Então tamo junto. É nóis. Até o próximo. Valeu. E fui. Tá?